A avaliação de impactos ambientais é uma das últimas etapas depois que a gente faz toda a avaliação, toda a análise dos dados primários, a análise dos resultados e a discussão, a gente parte então para avaliar quais os impactos ambientais que aquela atividade pode trazer sobre os nossos grupos, sobre os grupos que a gente estuda, no nosso caso a biota aquática, fitoplancton, zooplancton, e tentar inferir alguma coisa de utilizar esses organismos para monitorar esses impactos, para avaliar se esses impactos estão acontecendo, se não estão, como está a qualidade daquele ambiente, se está melhorando, se está piorando, dessa forma é importante a gente entender como que funciona e como a gente pode utilizar a resposta que esses organismos dão às alterações ambientais para a avaliação dos impactos ambientais de atividades poluidoras. Obrigado.